Dá um clique, dá três capas e gelo agachando Ele vai lá e reproduz o que tu quer, ó Tá vendo? Esse aqui, ó Esse aqui, ó Atirou, agachou, tacou Atirou, tacou, tacou Veja a gente que sobra capo sozinho Jereba, quebra Quebra, jereba, quebra Quebra, jereba, quebra Vou quebrar todo mundo aqui, play Ativou o modo matador de mosca Jereba, pra lá, todo mundo que tá lá em cima Que tá com lá, tá eu Dosca, dosca aqui, dosca com lá Vem cá, dosca, dosca, tá com lá E vem pra cá, pra cima Subiu o menininho, vem com o pé de amor Com o pé de amor aqui, vem pra cá Toma aí, filho da mãe, demônio Fica aí, chiquinho Toma aí Toma Satanáses, seus demônios Aê, morrer Seus rumo de merda Rumo de merda, mano Ai, mano Mas as coisazas Onde acontecer nesse vídeo aqui, mano Mano, não importa onde você esteja, tá Você sempre estará lá Fica aí com esse pensamento pensativo, tá Bora lá, mano Regedit que sobra capo sozinho, tá Um clique, dá três capos e gelo agachando Não sei o que lá, não sei o que lá Existe realmente um regedit Um macro mobile, tá Que dê pra fazer isso com um clique, tá Existe, tá E eu vou estar mostrando pra vocês Que negócio é esse, tá Eu vou mostrar pra vocês Como instalar isso, tá Agora Calma aí, mano Eu vou estar mostrando pra vocês Mas antes, mano Eu tenho um gato, né Um gato que eu tenho aqui em casa, tá O nome dele é Tico Mano O Tico, ele me O Tico meia o dia todo Né O Tico meia na sala O Tico meia na cozinha O Tico meia Passa o dia assim, mano O Tico meia Tá Ou o gato aí Fuleira Te comeia, mano Te comeia demais, mano Bora Que diabo de gato é esse, Play? Dá pra te comer Vamos ver o Tico meia Ai, mano Bora lá Seguinte Apenas um clique, tá Da capa E gelagachando Tá Mano Tu só precisa Dá um clique, tá Tu dá um clique Da capa Gelagachando Dedada no Toba Carga de trás Das casaleiras O famoso Regedite Mobile Será? Né Se eu não sei Essa questão Então Mano, eu fiz um vídeo Antigamente falando Sobre esse tipo De regedite Mobile Ou Macro Mobile Não se faz É só um sinônimo Pra aumentar A sensibilidade Ou ativar O clique E fazer várias coisas Que isso sim É macro Resumindo É um macro E como eu já falei Regedite Mobile Em si Ele não existe Isso é só um nome Mas Macro Mobile Existe Igual esse app Que eu usei Pra ver Como ele funciona Então Por que eu tô mostrando ele? Não com a intenção De tu Querer jogar com ele Mas sim Porque eu achei ele diferente E quis trazer pro canal Pra mostrar a vocês Como isso funciona E se realmente ajuda Em algo Ou só é um macro Qualquer Que não funciona Eu resolvi estar testando Pra mostrar pra vocês Se funciona Ou não funciona Como que ele funciona E pra quem nunca viu isso Vai estar vendo hoje Que existe realmente Esse negócio De regedite macro Que tu ativa um botão E realmente Tu apertando um botão Ele dá a capa E taca gelo rápido Os movimentos Que tu ativar lá Ele vai fazer tudo Com um clique É esses movimentos Isso aí Mano Uma coisa Tá Uma coisa Que tá rolando Tá O Youtube Esses dias Ele não tá mandando Notificação De alguns vídeos Meus Ele tá mandando De alguns Outros Não Ele não tá mandando Notificação De alguns vídeos Meus Tá Então Queria estar pedindo Pra vocês Se quiser Não tiver Com o dedo Ocupado Com o dedo De outro lugar Ocupado Dá uma dedada No like Tá Dá uma dedada No like Pra esse vídeo Também chegar Pra outras pessoas E todos os mundos Ficarem felizes Muitas visualizações Todos os mundos Ricos e felizes Isso Então Dá um dedado No like Que vai ajudar Bastante Tá Ó Dá ban Se usar Esse aplicativo Eu não sei Se vai te dar ban Porém Eu não arriscaria Em uma conta Principal minha Já tô falando Isso agora Tá Porque Leva ban Aí Tô avisando Porque Ele sobrepõe O teu jogo Ele fica Como um aplicativo De terceiros E isso sim Pode levar ban Tanto que O teu celular Pra ativar Esse aplicativo Ele pede autorização Pra ele sobrepor Outros aplicativos Sabe Quando tu Gostas de um aplicativo Aí tem lá Sobrepor Não sei o que Então ele vai sobrepor O teu Free Fire Ele fica Ao teu critério Tu tem que estar Sorte na tua conta Principal Mas tá Tá avisado O que eu avisei Nesse aviso Que foi avisado Que eu avisei Esse aviso Tá avisado Aí Isso aqui Ah Ah Mano Eu lembrei É lá no meu Instagram Né Tem meu Instagram Né Que lá tem eu Né 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 Cada menininho Coisado Coisando lá No meu Instagram Pode estar participando De De ganhar diamantes E inscritos Né Seguindo lá E ativando As notificações De quando eu postar Algo Ou alguma história Ativa as notificações lá Então Igual eu mandei O Cristiano Ronaldo Para os inscritos No último evento Que teve do Cristiano Ronaldo Então mano Vai lá no meu Instagram Se tu quer estar ganhando Alguma coisa Diamantes Ou então Quer me seguir mesmo Se quiser Se quiser Está me seguindo lá Se não quiser também Ou se quiser Ter oportunidade De ganhar diamante Ou ganhar skin Alguma coisa Toda vez Quando tem algum evento Alguma coisa Eu vou lá E mando para os inscritos Igual eu mandei O Cristiano Ronaldo Então bora lá Vou estar mostrando Para vocês Como é que funciona Esse Reddit Aqui no No celular Qual o aplicativo E tudo mais Bora lá Se eu tenho Três laranjas Vendo dois morangos Para tu Com quantos mamões Eu fico Mano Bora lá Seguinte O aplicativo É esse aqui Aplicativo Assistente de clique E aqui É o Free Fire Então mano O aplicativo É esse aqui Está lá na Play Store Se tu pesquisar Assistente de clique Vai ter lá na Play Store Eu vou abrir ele aqui Abrir ele aqui Assim Muito bonito O aplicativo Aqui E mano Quando abrir o aplicativo Vai aparecer isso aqui Essas opções Tudo aqui Tu vai apertar Só isso aqui Iniciar a sessão E depois aqui Cancelar Não quero assistir nada não Tá ok Vai abrir Essas barras aqui Essa barra aqui Eu vou sair daqui Já iniciou a sessão Quer dizer que está ativado Vou deixar isso aqui No canto Está vendo Ativou isso aqui Isso aqui Que é o macro Que é o rigidit sim Eu vou vir aqui no jogo Está ativado Está ativado aqui O macro Ele vai sobrepor aqui Eu estou Inclusive Não sei nem se Eu vou estar criando Uma conta nova aqui Eu não vou Vou fazer na minha conta Na minha conta principal Não Vou fazer numa conta qualquer Aqui Eu vou sair dessa conta aqui Vou entrar aqui Com outra conta aqui Convidado Vou entrar como convidado aqui Cadê Está aqui Essa conta aqui Tinha que Preconceitar isso Que eu entrei aqui Não mostrou nenhuma propaganda Aqui Não mostrou nenhuma propaganda Aqui Na conta nova Aqui Eu não sei por que aconteceu isso Bora lá Vou vir aqui Está vendo isso aqui Eu vou vir aqui No HUD Cadê o HUD Eu vim controles HUD Isso aqui É o que eu vou mexer Fica vendo Para tu ativar As opções Tu precisa apertar Aqui no mais Mais um Mais dois Mais três Isso eu quero Três movimentos Quando eu atirar Eu quero que atire Eu quero o segundo movimento Cadê o botão de agachar Quero que o segundo movimento Eu quero que agache E o terceiro movimento Eu quero que taque gelo É só eu fazer isso aqui Colocar uma opção Em cada canto Eu fazendo isso Quando eu atirar Vai fazer o primeiro movimento Atirou Aqui é a velocidade Atirou Vai agachar E aqui vai tacar o gelo Vai ficar nesse naipe Né Tô ativando aqui Aí tu aperta o play aqui Ele vai lá E reproduz O que tu quer Tá vendo Esse aqui Esse aqui Atirou Agachou Tá com o gelo 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 Sai correndo Tá uma cheirada Aí tu pausa Tá basicamente É isso aí Aí eu vou tá voltando Aqui ó Tá vendo Tá ativado Aqui ó Vou vir aqui O modo treinamento O modo treinamento Tá ativado Vou vir aqui Qualquer modo Aqui O contra squad Aqui ó Não pode O contra squad Mano Quem é iniciante Aqui ó Tem uns preconceitos Aqui ó Isso aqui Tá meio estranho Os preconceitos Quer dizer que não pode Não pode jogar nada Mano Quem é iniciante Não pode fazer nada Aqui ó Tô com o negócio Ativado aqui ó Eu quero fazer os movimentos Aperta o play Aqui ó Aperta o play Aí ele vai lá E falar o negócio Agora tá com o gelo Se tivesse o gelo Ele ia fazer o que Iria atirar Iria agachar E tacar o gelo Iria atirar Agachar E tacar o gelo Tá vendo Sozinho Só com um clique Ali ó Só com um clique Vou fazer de novo Aqui ó Fazer de novo Aperta o play Tá Aqui ó Já era Vai fazer sozinho Olha como que funciona Isso aqui ó Cetou Levantou Agachou Levantou Cetou Agachou Levantou Então é basicamente Tá Esse aí é o É o O macro Regedit Tá Regedit mobile Aquele Que eu mostrei Pra vocês Tá Esse aplicativo Aqui Se tu quiser Tirar ele Tu vem aqui Né Vem aqui E quiser tirar isso aí Ó Tu parar Serviço E já era Mano Tu desativa Tá Basicamente É esse aqui O aplicativo Regedit Macromobile Tá Seja o que FUC quiser Tá chamando Aqui De coisas Coisadas Se quiser Tá chamando Também Então é esse aqui Mas o aplicativo Que quiser tá testando Uma conta qualquer Só pra tu brincar Também Testa aí Tá Só não aconselho De tá testando Na conta principal Você pode perder Suas contas principais E onde eu vou Que são os estables Tá Então é isso aí Mas pra você ter assistido Esse vídeo aqui Coisas Coisadas Aconteceram Nesse vídeo Aqui É nóis Tamo junto Assiste o vídeo De ontem também Não é se tu perdeu Né É o que você faz